Reuters traz a reportagem, não bombardeia em Beirute, os Estados Unidos lideram pressão para conter a resposta de Israel. Lembrando então, os Estados Unidos estão liderando essa corrida diplomática para impedir que Israel ataque a capital do Líbano ou grandes infraestruturas civis em resposta àquele ataque mortal com foguetes nas colinas de Golã. Então, essa informação veio de cinco pessoas que têm conhecimento sobre essa movimentação nos Estados Unidos e noticiaram então a Reuters, professor. Nós noticiamos ontem, um assunto muito importante, foi um ataque neste final de semana. Preste atenção, esses chapeuzinhos turbantes com pontos vermelhos. Eles são muçulmanos, mas são de uma linha chamada drusos. Eles são sírios, muçulmanos sírios. E este que nós noticiamos ontem, na hora que este míssil caiu nesta região, esta região pertence à Síria. A Síria jamais abriu mão, jamais abrirá mão destas colinas, que são colinas estratégicas. Eu costumava dizer que se um tanque colocar em ponto morto lá em cima da colina e descer só no embalo, ele chega em Tel Aviv em mais ou menos 30 minutos só no ponto morto. Israel tomou essas colinas em 1967, nunca devolveu e anexou como se fosse território israelense, com apoio de Donald Trump naqueles quatro anos nefastos que ele presidiu os Estados Unidos. O míssil que matou estes 11 sírios de orientação drusa foi um míssil israelense por uma falha no chamado Iron Dome, o dome de ferro montado pelos Estados Unidos para proteger Israel, porque esse domo, ele lança mísseis para cima para proteger contra mísseis. E ele falhou e lançou um míssil para baixo. Na hora que o míssil caiu entre estes senhores drusos, eles, na hora, apontaram o dedo para quem? Para o resbolar. Vocês é que jogaram um míssil em seus irmãos árabes, né? Então Israel agora disse que vai vingar os árabes sírios que foram mortos por outros árabes. Então Israel, olha como eles são solidários aos drusos muçulmanos árabes, eles vão então agora vingar e vão atacar, né? E veja, não tem a menor lógica esta resposta que eventualmente Israel vai dar agora. Esta resposta, se ela acontecer, é aquilo que eu falei ontem, vai formatando a possibilidade real e concreta de uma guerra regional. A manchete desta matéria mostra exatamente que se vocês bombardearem Beirute, com certeza vai ter uma resposta e o Irã não vai deixar barato essa situação.